Olá, Fabrício Vanessa aqui. Você sabe muito bem que a gratidão é um dos melhores sentimentos, um dos sentimentos mais nobres que você pode ter e um dos sentimentos que mais ajudam na criação da sua realidade. Quanto mais grato ou grata você se sentir, mais coisas acontecem para que você tenha mais desse sentimento. Lembre-se, aquele que tem, mais será dado. Então, se você tiver gratidão, mais e mais motivos para agradecer. Agora, quando a gente está em uma situação meio delicada, é meio complicado sentir gratidão, não é verdade? Então, por isso, eu resolvi gravar essa meditação guiada, que é a meditação da gratidão. E ela tem exatamente esse objetivo de, simplesmente você ouvindo, ela trazer esse sentimento de gratidão. Coisas que talvez você não perceba que está bom aí na sua vida, essa meditação vai te ajudar a se tornar mais consciente disso. Às vezes, pequenas coisas que passam desapercebidas e que se a gente começar a perceber mais, esse sentimento de gratidão vai fluindo, vai aumentando, e aí vai trazer essa consequência que eu falei com você. Mais e mais situações para você se sentir grato. E como eu estou fazendo aqui normalmente, tem aqui embaixo também o link para você fazer o download gratuito dessa meditação. Se você quiser ouvir fora aqui do YouTube, talvez ao dormir, enfim, quando você for sair, colocar no carro, fica a seu critério. Tem o link aqui, é o primeiro link da descrição aqui do vídeo. Tá certo? Então, fica aí com a meditação. Espero que você goste. Gratidão, a vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão a casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro o meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e muito abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. a vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão a casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro o meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e muito abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso, espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão a casa onde moro que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e muito abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. a vida que me inspira. me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. gratidão a todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão a casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e muito abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, 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 gratidão. A vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão a casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e muito abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. e aí o